Hoje, em Coração de Ouro. Tens alguma objeção moral em relação ao que estamos a fazer? Eu estou aqui para fazer o meu trabalho e apenas isso. Os mesmos que tentaram matar Beatriz. Tenho novas informações sobre o caso. Controlam agora. E o que é que eu tenho a ver com isso? A sua antiga aliada. Mas há um problema. Tu queres deixar o teu filho órfão por causa da porcaria de uma investigação? A filha de Laura. Parece um bocadinho, não é? Alice? Esta noite, na SIC. Coração de Ouro. Um país inteiro.